Fala galera, como é que é o meu programa? Eu vou jogar mais um vídeo pra vocês Então gente, hoje vamos jogar esse jogo aqui Que eu tinha baixado hoje Foi quase agora, que eu não fui pra escola Agora eu voltei, simplesmente Da escola Gente, é, eu vou jogar esse jogo É, eu tinha ele Que não era um Bebezinho Que eu não tinha no máximo uns 5 anos Aí depois eu trouxe aquele pra vocês Então gente Se vocês gostam do meu canal Se inscreve e deixa o like Porque eu amo muito vocês E é, eu não vou falar a mesma besteira de sempre Então gente Eu tô mostrando esse vídeo aqui pra vocês Espero que vocês estão gostando agora Eu gostei muito de vocês aí E com certeza vocês vão gostar de mim É, mas eu quero que vocês gostem de mim Porque eu gosto de vocês também E se vocês gostam de mim Se inscrevam por favor Eu amo todos vocês aí que estão Da telinha do outro lado E tudo mais Eu amo vocês muito No coração Eu sou muito fã do Felipe Neto E aí 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 Então gente, vamos assistir esse vídeo aqui, comercial, tá papapá, mas vamos esperar acabar, porque se a gente esperar acabar, a gente vai pegar aqui do baú. Eu amo muito vocês aí, por favor, apoiem o meu canal, porque eu amo muito vocês. Se vocês estão assistindo o vídeo, eu tenho um currinho, por favor, deixe nos comentários se vocês estão gostando do meu vídeo, e se vocês estão gostando do meu canal, que eu gosto de comentários novos e gosto de vocês. Olha, gente, eu quero mostrar isso daqui, ó, o chefe, cara, vocês sabem o que essa bomba te faz, gente? Essa bomba, simplesmente, quando você coloca essa bomba em um lugar longe, quando você explode essa bomba, eu vou fazer muitas coisas, ó, vou te mostrar, vou deixar vocês, como isso, gente. E isso vai ser muito maravilhoso, porque isso vai ser maravilhoso. Ih, porra, corre, 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 corre. Morre, otário, morre, morre. Porra, se não estou chegando. Coloca o dinamite aqui, coloca o dinamite aqui. Ninguém escapa dessa. Tá com um de vida, tá com um de vida, tá com um de vida. E, meu, estamos no botão. Conseguimos achar. Hora de expor de tudo essa bodega. E o que eu digo, se ganha, ele vai morrer, é lógico. Vamos pegar aqui nossas coisas e vamos ativar tudo essas bombas, galera. Eu gosto de dar um final fatality. Por que eu gosto de dar um final fatality? Você coloca todas as bombas que você conseguir e vai. Esse é pró. Então, gente, eu amo muito vocês. É lógico que vocês... Então, eu gosto muito de vocês aí que estão me apoiando. Espero que vocês gostem do meu canal e dos meus vídeos que eu faço. Desculpa, gente. Eu estou falando com essa voz porque o meu primo acabou de chorar e deu... Ah, bosta, eu vou morrer! Anta! O meu sobrenome é Anta. Porque eu sou muito Anta, desgraça. Esse bicho aqui, eu acho que eu amo, né? Porque ele é boot. Calma aí, boot! Vou dar um powder aqui, rápido. Então, gente, voltei aqui. Era um negócio aqui menos importante do que vocês imaginavam. Por que? Era meu primo! Fala aí, Murilo. E aí, galera. Lembra de mim, Murilo? Aquele chato, feio. Do próximo vídeo lá? Que próximo vídeo? Daquele vídeo lá. Porque não vai ter mais próximo vídeo, não. Mentira, gente. Vai ter muitos vídeos aqui pra vocês. Lógico, porque eu amo todos vocês. Não é só porque eu amo vocês. Vocês têm que se inscrever no meu canal, tá? Porque eu gosto de vocês mesmo. Que linda de céu. Caramba, mano. Gente, e paciente fácil. Vamos, ganhei! Ei! Sabia que você ia matar tudo isso. Não grita, bichão. Tô gravando com o meu canalzão. Vem aqui. Vem aqui. Tá. Então, galerinha, eu quero enfrentar esse chefão aqui. Só que não está, porque eu não... Gente, eu não vou gastar meu dinheiro, porque eu quero comprar aquelas três bombinhas. Vocês viram o que deu naquelas três bombinhas? O pessoal já morreu, não? Isso já é bom demais. Ó, conseguimos mais outra bomba. Ó, a gente já está com três e quatro vidas. Gente, eu não desculpa, o meu primo. O meu primo, o meu bebê, se eu não faz. O que? Oh, meu Deus! O meu primo, o meu primo é uma coisa muito boa aqui, sendo terra no céu. Porque o Murilo é viciadão, hein? Fale, fale. Para, doido. Eu tô ouvindo a mim para o meu canal. Desculpa, gente, pelo barulho, porque é o meu Murilo chato. Murilo, tem alguma menina na sua sala chamada Eduarda? Não. Maria? É Eduarda. Maria. Maria Eduarda. Maria Eduarda! Arruma o quarto, sua filha da mãe! Gente, isso nunca pode se falar. Só no meu canal! Hahaha! Se inscreve no canal pra ficar legal! Você lembra que eu não potei... Você lembra que você disse que eu não podia copiar o Lucas Neto? Se liga, filha da... Se liga aqui que eu vou matar a saré. E tem a médica. Que que médica? Que médica? Ah, tem essa feia. Agora eu acho. Olha como é que ela ficou mais ruim. Que saco! Eita, poxa, quase que morri. Hum, mas eu tenho um explosão trovão, mano. O nome dessa explosão é a explosão trovão. Porque ela parece muito bom, porque ela é de mamão. Ah! Eu não vou morrer, pode ser tisbombo. Murilo é um cocô! Gente, o Murilo não tem canal, porque ele é um menino de sete anos. Não dá pra desistar lá. Dá sim. Você tem que deixar o canal, em vão. Se você... Que maldição! Se você nunca mais mexer no seu canal, seu canal é excluído. Gente, por isso que eu tô gravando aqui pra vocês. Porque eu amo muito vocês. Eu quero que vocês deixem o like e se inscrevam. Porque é pra mim... É pra me apoiar, gente. Porque eu amo muito vocês. Eu morro. Não. E aí? Seu canal vai morrer. Tu acha que eu sou burro ou sou o quê? Ah, ah, mexeu com mim. Ok. Eu não disse isso daí, não, gente. Mentira. Uma pessoa desse... Mas não fui eu, não. Fui eu, não. Você tá jogando dupla? Não. Tô jogando que eu tô jogando dupla. Quem joga em dupla aí nesse jogo tem como falar também? Tem não. Não é BopiPi. Então vamos jogar esse jogo aqui, que é Pokémon. E eu vou dar um palco. Pra não encurtar aqui o negócio. Então, gente, voltinha aqui. Eu só ia fazer aqui uma bodega. Que eu ia... Que eu ia tirar aqui no jogo. Ah, eu entrei aqui no jogo. Então, gente, eu entrei. Olha aqui, gente. A minha prima minha. Fala lá. Gente, porque ela é bebê. Então... Se essa vozinha que você estiver ouvindo de bebê, é da minha prima minha, ela não é minha irmãzinha não, tá, gente? Gente, eu tenho um Charizard. Eu tenho um Charizard o suficiente pra mim voar no meu Charizard. Mas não dá. Eu não consigo voar na bosta do Mocharizard. Ou... Mocharizard é... É... Ele evoluiu, ele evoluiu, né? E eu tenho um Charizard. Você sabe que eu queria... Um Groenynynch. Um Groenynch. Porque o Greninja é muito bom É um pokémon favorito do Ash Vocês sabiam, gente O Greninja é o pokémon favorito do Ash Lógico É o Greninja Não, o Greninja não é lutador Ele é água e é E ele é noturno O Greninja é noturno E água Ah, eu pensei que existia um desmódulo NINJA Não, 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 não Eu fiz merda Eu Fiz merda Eu fiz merda Literalmente Gente, eu não tenho banheiro Eu não estou fazendo nada Eu só estou aqui mostrando pra vocês Eu só gosto de mostrar Ó, gente Eu vou mostrar pra vocês qual pokémon eu estou agora São esses pokémons aqui Esse pokémon eu não gosto muito Ah, agora achei Lutadores Gente, eu não consigo deixar o pokémon me seguindo Porque tem um monte de cara aqui que deixa o pokémon seguindo Gente, eu derrotei o Brock Vocês não acreditam? No ginásio de pedra E no ginásio de pedra Eu derrotei Só com o meu Charmito Porque eu mitei lá Eu mitei lá Eu mitei Eu mitei Eu sei que tem todas as signas Porque ele é o protagonista E são 8 signas Que assim, pega Então gente, o vídeo vai chegando pra mim Mentira Gente, eu tô deixando O meu vídeo mais de 10 segundos Porque Porque eu tô deixando mais de 10 segundos Vamos assistir alguns vídeos aqui Porque eu gosto de assistir vídeos com vocês Principalmente porque vocês estão me assistindo A gente vai assistir Vamos assistir isso daqui Vamos ver o que é Vamos assistir a Maurito Vamos assistir Comecei a Maurito Gente, eu odeio o comercial Gente, a minha Eu quero que vocês deixem o comentário Gente Gente Então, gente Eu voltei aqui Gente, eu vou deixar aqui A Maurito Por causa que o avô Ele resolveu Eu posso ser um Ele pode me ajudar Que cachorro? Que cachorro? Que cachorro desgraçado? Por aqui espero que você tenha gostado e falou!